Chuva no Recife Sete e meia da manhã Chuva no Recife Olinda Pernambuco Vem de ontem a noite que chove É chuvinha moderada Mas é o tempo da chuva Mês de junho Tempo de chuva Mês de ontem que chove Mês de ontem que chove no Recife Muita noite É o tempo da chuva aqui no No leste do estado de Pernambuco É de junho a julho Só para em agosto É a segunda quinzena de junho Começou a chover 18 de junho Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe o like Muito obrigado